MÚSICA Se você recolhe a bola de um pé do outro MÚSICA 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 Bateu pro gol, Valdez olha o gol! Bateu pro gol! Bateu pro gol, Valdez olha o gol! Bateu pro gol! Bateu pro gol, Valdez olha o 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 gol! Bateu pro gol! Bateu pro gol! Bateu pro gol! Bateu pro gol!